Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o Heitor Bertolucci, analista técnico da GNA Investimentos e nesse vídeo eu vou mostrar as funções básicas do novo homebroker da GNA Investimentos. Então vem comigo que tem bastante coisa para a gente ver. Então vamos lá meus queridos, esse aqui é o novo homebroker e de cara você já consegue perceber algumas mudanças. No lado esquerdo você já consegue ver algumas informações importantes. Então aqui tem o seu nome, o número da sua conta, o saldo e aí você consegue deixar o saldo de maneira visual ou não. É só você clicar aqui nesse olho aqui que você consegue mostrar ele. Logo embaixo a gente tem o modo day trade que a gente fez um vídeo, é bem importante vocês assistirem e é muito importante vocês confirmarem se ele está ativado ou desativado. E aí meus caros, a gente vai passar para o modo padrão. Todo mundo que entra pela primeira vez na plataforma homebroker, você vai encontrar esse modo padrão, que ele vem com essas quatro ferramentas, que a gente tem a boleta, o gráfico, a grade cotações e a cotação rápida. E um ponto bem importante que para você selecionar a ferramenta você tem que clicar em cima dela e você consegue ver a borda dela selecionada em azul. Está percebendo aqui? Então aí você conseguiu perceber que você selecionou a ferramenta. Outro ponto legal do novo homebroker é que ele é feito por matriz, tá bom pessoal? Então você clica na ferramenta e você consegue arrastar ela para você começar a personalizar o seu homebroker. Um ponto legal do novo homebroker é que algumas ferramentas são expansivas assim como a grade cotações e também o gráfico, que eu vou colocar aqui para baixo e vou também expandir o gráfico aqui para vocês terem uma ideia de como fica esse layout. Olha que bacana, tá? Você expandindo essa ferramenta, você consegue ter uma visão melhor de alguns pontos importantes que você vai encontrar dentro de cada ferramenta, como o gráfico e também a grade cotações. E aqui a gente começa a montar um layout de uma maneira que eu acredito que seja mais interessante. Para a gente complementar, depois que a gente passou e mostrou que algumas ferramentas você consegue expandir, consegue alinhar e montar o layout da maneira que você quer. Um ponto bem importante que eu quero destacar é que layout é algo pessoal, tá bom? Você pode montar o layout da maneira que você quiser aí para o seu dia a dia operacional. Fechou? E para complementar esse layout eu recomendo duas outras ferramentas que é a carteira e a lista de ordens. Vamos lá que eu vou abrir aqui elas para vocês. Você vai clicar em negociação, primeiro você vai clicar em carteira, ela já abre aqui. Novamente negociação e lista de ordens. Eu gosto de colocar uma embaixo da outra justamente para facilitar a visualização de mais informações, como a gente tinha dito agora há pouco. E olha que legal como é que fica, tá? E aí, por que eu considero essas duas ferramentas importantes? A primeira claro, é a carteira, porque aqui você consegue identificar como está indo a sua custódia como está indo os seus investimentos então dentro da ferramenta carteiras você consegue ver o seu preço médio a sua posição o seu resultado aberto o seu resultado aberto em porcentagem o seu resultado diário ou seja, o quanto você está ganhando no dia e claro o valor da sua posição e o preço atual do ativo. Então através dessa ferramenta você consegue identificar pontos importantes para você estar fazendo as suas operações diárias. e a lista de ordens é extremamente importante porque é através dela que você vai conseguir ter a confirmação de uma ordem. Então quando você faz uma ordem numa boleta quando você compra uma ação inclusive tem um vídeo que fizemos aqui como comprar uma ação na prática é aqui que você vai conseguir identificar aonde está a sua ordem se ela está aberta se ela foi confirmada ou se ela foi cancelada. E na lista de ordens você consegue pesquisar também de todas as ordens que você fez no dia no intervalo de tempo que é bem importante para você se organizar. E como que você faz isso? Você consegue puxar aqui pelo período olha que legal aqui estão as ordens que eu fiz hoje no caso eu não fiz nenhuma mas você consegue puxar por exemplo a partir de um dia e no intervalo de tempo que aí você consegue puxar todas as ordens que fizeram nesse intervalo bem importante para a sua organização. Beleza Heitor depois que eu entendi essas ferramentas complementares do layout que você está recomendando que é a carteira e a lista de ordens o próximo passo é acompanhar os ativos. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vamos subir aqui tá bom? E para você acompanhar o ativo existem algumas maneiras você pode acompanhar ele via gráfico via grade de cotações e via também cotação rápida. Eu quero mostrar como você faz a pesquisa como você seleciona um ativo nessas ferramentas porque é a mesma lógica para as três ferramentas. Então vamos lá você vai clicar lembra que a gente comentou você vai clicar em cima da ferramenta depois que você clicar em cima da ferramenta você já consegue pesquisar uma outra ação. Então por exemplo aqui eu vou colocar use minas e eu já começo a digitar aperto enter e use minas já está aqui a cotação. Lembrando pessoal depois que você seleciona a ferramenta aparece essa borda em azul tá bom e aí é só você digitar mais uma vez vou colocar um outro ativo aqui como exemplo colocar aqui vale tá bom aperto enter e vale já está ali. A mesma coisa acontece com o gráfico e depois a gente vai a gente pode para as cotações sim clico aqui em cima do gráfico coloco a ação que eu estou procurando tá bom e aperto enter. Essa lógica esse processo ele funciona para as ações ETFs fundos imobiliários BDRs e as opções claro cada tipo de ativo tem uma movimentação diferente pode ter um gráfico diferente e talvez uma distorção de informações talvez se você for colocar uma opção aqui ela não tem um gráfico tão claro como por exemplo uma ação então esse é um ponto bem importante. Na grade de cotações você também consegue personalizar porque ela é uma carteira virtual tá essa carteira que veio aqui ela é padrão para você personalizar você pode excluir os ativos então é só você fechar aqui excluir eles aqui no x e para você colocar uma ação basicamente você clica na ferramenta e coloca um ativo vou colocar aqui por exemplo JHSF3 aperto enter tá bom e ele vai aparecer aqui vou só descer aqui para procurar o ativo e mostrar para vocês ó tá vendo ele tá aqui depois que você identificou o ativo na grade de cotações uma dica que eu vou dar avançada é que você pode clicar aqui no cifrão e ele já abre uma boleta para você começar a operar esse ativo e aqui é só você preencher o preço que você quer pagar a quantidade clicar em comprar ou você pode fazer a venda também do ativo tá bom um ponto bem importante é que a gente também tem uma boleta aqui no nosso layout e para você escolher o ativo que você quer operar via essa boleta é só você clicar aqui em cima do nome do ativo tá bom depois que ele fica azul você clica e você escolhe o ativo JHSF3 clica aqui e aí você tem todos os dados do ativo e para finalizar meus queridos eu vou dar uma dica bem legal para vocês que é a cor do gráfico tá eu sei que tem pessoas que gostam de preto de branco tá bom e aí claro é bem pessoal vamos lá é só você clicar aqui em configurações e aqui você tem o tema das cores olha que legal aqui é o branco e aqui é o preto eu gosto mais o preto mas claro tem algumas pessoas que gostam de usar o branco então é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado esse é um vídeo bem legal para quem está começando e para quem já tem uma experiência tá bom caso ficou com alguma dúvida comenta nesse vídeo a gente também fez uma série de vídeos a gente fez uma playlist com todas as funcionalidades desse novo home broker pode comentar nos outros vídeos também que a gente vai fazer o máximo para ajudar vocês e claro meus queridos tem a sala ao vivo vocês podem me encontrar todos os dias lá das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês vamos junto e até a próxima valeu e aí e aí Tchau, tchau.